Fiz de tudo pra te esquecer, eu até encontrei pra você Mas ninguém faz como você Mantenha o sangue pra cama sem emoção E o vazio que fez a luz da vida Parabéns pra você Mas a nota tem vida Mas ninguém faz como você Mas a nota tem vida Muita saúde Muita paz no coração E nossa amiga Muita paz no coração Mas a nota tem vida Muita paz no coração Muita paz no coração Tchau, tchau. Alô, moçada boa do Brasil e do mundo, onde a notícia acontece com certeza. Tendo possível, seu parceiro de sempre, Fabiano Cavallari aparece, agradecendo sempre a Santíssima Trindade e a Sra. Junta o apoio de todos vocês. Pois é, estamos no dia 10 de março de 2024, um domingo, adentrando às 10 horas da manhã, aqui na Praça José Mortari, girando a câmera para você. Aqui no bairro Vila Tibério, na cidade de Ribeirão Preto, onde aquela tradicional feira está ocorrendo. A banda Projeção, o Marcos Serafim, o Braga do Jornal da Vila, já vem me cumprimentar, um abraço a ele. O pessoal da dança, destaque da imagem para você. Enfim, pessoal, grande evento, começou acho que às 9 horas da manhã hoje e deve durar aí até às 11 horas da manhã de hoje, mais ou menos até o meio-dia. O tempo está instável em Ribeirão Preto desde ontem, sábado, 9 de março de 2024. Está esse tempo tipo frente fria, chuviscou um pouquinho, lá no Presidente Dutra ventou, chuviscou no Campos Elísio também. Acredito que em boa parte de Ribeirão Preto, daqui a pouco o pessoal da dança vai se apresentar. Estou no coreto aqui, vamos dizer, no palco principal da praça e está muito animado aqui, viu pessoal? Venha conhecer, tem artesanato, espaço para criança, enfim, produtos. Tem até um trenzinho parado ali, olha só o destaque na imagem para você, exclusivo aqui. Enfim, parabéns a todos os organizadores e é isso aí, que toda a praça de Ribeirão Preto tenha esse evento. É necessário a sociabilização, a família, as crianças, os idosos, todo mundo junto, né? Leva o seu animal para passear também, isso é muito importante. Então venha participar, você de Ribeirão Preto, você da região, você de outros bairros aí, venha fazer, venha até um domingo diferenciado aí. Com imagens e trabalhos técnicos de Fabiano Cavallari, aqui diretamente da Vila Tibério para o mundo. Chique na bota! Boa!